A Araripina festeja o São João 2022 em grande estilo. Com superprodução armada no Parque Três Vaqueiros, a Prefeitura realizou um dos maiores São João de Pernambuco. A superestrutura contou com uma entrada monumental, decoração tradicional e colorida, estacionamento amplo e organizado. Foram seis noites com grandes atrações, nacionais e regionais, e um público gigantesco feliz curtindo os shows. A programação multicultural trouxe gente da região e de outros estados para se divertir e aproveitar o Festival de Sanfoneiro na Vila Charmosa, da cidade cenográfica do artesanato. Parque infantil com a garotada aproveitando as brincadeiras e os espetáculos num palco todo feito para elas. Outro parque de diversão com brinquedos e aventura, e o povo se divertindo. Além das barracas super organizadas com comidas típicas, bebidas diversas e bons negócios. A segurança esteve alerta em todas as noites. A presença da polícia militar, da polícia civil e polícia federal garantiu a todo o público a ordem e a segurança. Já o corpo de bombeiro esteve atento a todo o tempo. Um mega palco montado chama a atenção pela imponência e a brilhanta festa, a movimentação dos camarins dos artistas, o backstage compartilhado, os camarotes bem instalados para a segurança das pessoas que curtiram o São João de Araripina. Nos grandes telões foram exibidos um documentário histórico da cidade e a imprensa marcou presença todas as noites fazendo o trabalho com excelência. O homenageado das festividades juninas foi o músico da banda Maestro Álvaro Campos, José Custódio Zusa. O São João Multicultural de Araripina teve shows de grandes artistas regionais. Danilo Pernambucano, Luiz Paulo Style, Marcelo e Rayane, Mala Sem Alça, Toca do Vale e Manin Vaqueiro e os artistas da Sena Nacional João Gomes, Xande Avião, Zé Felipe, Nando Reis, Quer Vinho e Luan Santana fazendo a festa para uma multidão de fãs eufóricos em noites frias, esquentadas pela emoção dos rites cantado pelo público. Parabéns ao povo de Araripina, ao prefeito Raimundo Pimentel e toda a equipe envolvida nesse super sucesso que foi o São João 2022 de Araripina, em Pernambuco. O São João mais gostoso do Brasil. Ano que vem tem mais. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto